Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma série nova pro canal aí, tá? Que eu quero que seja uma série que dê muito certo mesmo aí com outras séries do canal, como o Brown Stars e outros desenhos que eu já fiz aqui no canal explicando, ensinando como desenhar, né? Que essa série dê muito certo também, que é uma série que eu vou chamar de desenhos para iniciantes, tá pessoal? O que acontece? Geralmente eu faço vídeos, né? Gravo vídeos ensinando as pessoas a desenhar, né? Desenhos específicos, né? Da Marvel, do Naruto Shibi, Brown Stars, personagens dos Brawlers, no caso os próprios Brawlers que eu faço aqui nos vídeos. Mas hoje eu quero que eu faça um vídeo diferente, certo? Para aquelas pessoas que, mesmo vendo aqueles desenhos do Brown Stars e outros desenhos, não conseguem fazer, não conseguem desenhar. Então é para as pessoas que são bem iniciantes mesmo, sabe? Que estão começando hoje no desenho e não sabem como começar. Então, se alguém que já sabe desenhar, que já tem o costume de desenhar, não quiser assistir o vídeo, beleza, muito obrigado. Deixa o like aí embaixo, só sair um inscrito que já sabe desenhar um pouco melhor, né? Agradeço também, mas esse vídeo aqui é especificamente para aquelas pessoas que não têm noção de desenho mesmo, ok? Então eu espero que aqueles que não tenham noção, que sigam os passo a passo aqui, né? Que sigam o passo a passo e consigam fazer na sua casa aí, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui, acho que é vivido em 3 ou 4 partes, depende de como for o feedback de vocês aí, como é que for. Se vocês gostarem do vídeo, se tiver bastante visualização, bastante curtidas e bastante comentários também, né? Eu posso estar fazendo mais vídeos dessa série aqui no canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. A matéria que vamos usar aqui para fazer o desenho, fazer os desenhos, na verdade, né? Eu vou usar um lápis comum, tá? Esse lápis aqui é da MAPED, da linha Black Peps, tá? É um HB2, mas pode estar usando também um lápis HB normal, um lápis até um lápis 6B, que é mais para sombra, mas pode usar também, tá? É um lápis comum mesmo, né? Vou usar aqui dois tipos de caneta, que seria a canetinha da Unipin, tá? Ponta 08, e a caneta da Estábulo também, tá? Que é estábulo ponta 04, tá bom? Que é para a parte mais fininha do desenho, os detalhes mais finos. Mas também tem a caneta da Molling, que é uma caneta esferográfica normal, comum, né? Que pode estar sendo usada para fazer a arte final do desenho, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um esboço, tá? Com esse lápis daqui, de todo o desenho que eu vou fazer aqui na hora, e vou explicar o passo a passo. Depois disso, quando terminar o desenho, eu vou passar essa canetinha aqui, ou essa daqui, ou talvez essa daqui, para fazer a arte final do desenho, deixar o desenho mais visível para vocês aí no vídeo, ok? Então, sem enrolação. O pessoal que gostar aí, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sininho, e também não se esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Aqui embaixo tem o linkzinho, o primeiro link da descrição aqui é o link do Instagram, me segue lá. E vamos para o vídeo então, né? Então vamos lá, pessoal, vou começar aqui o desenho, então. Os desenhos, na verdade, né? Primeira parte 1 deste vídeo, né? Que eu vou fazer aqui, vou começar com os esboços bem básicos, tá? Do desenho, para vocês terem uma certa noção de como é que funciona a questão do esboço aqui, né? Vou tentar fazer um coelho, tá? Tentar, eu digo tentar, porque pode ser que não dê certo também, né? Começa fazendo um coelho nessa parte de cá, vocês vão ter uma noção de como é que funciona. Eu vou começar primeiro com um círculo pequeno aqui, tá? Que vai vir a ser a parte do olho dele depois, né? Então é um círculo pequeno mesmo, ó, como qualquer outro círculo aí, tá? Bem pequenininho. Depois vocês vão fazer um círculo grande aqui, ó, logo em seguida, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Aí você fala assim, poxa, mas o meu círculo não ficou bem feito, não ficou legal, não importa, tá? O importante aqui é só fazer o círculo, ó. Para ver que ele ficou meio oval para cá, conforme você vai fazendo aí, ó, se ficar mais assim o círculo, por exemplo, ficar desta forma aqui, ó, você só vai afinando ele aqui, ó. Não precisa ser de primeira não, tá? Vai afinando até chegar no tamanho que você quer, que é o tamanho ideal aqui do desenho, ó. Ele tem que ficar oval desta forma aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mais bicudo nos lados, ó. Essa é a... No forte da palavra é esse, fica mais bicudo aqui nos lados, ó. Esse círculo aqui vai ser todo preto, né? Por seu olho, né? Nós vamos dar uma aumentadinha nele aqui um pouquinho, ó. Desta forma aqui. Beleza? Já deixamos aqui para ver que está bem rabiscado mesmo, ó. Por seu esboço não tem problema, tá, pessoal? Pode ser ficar bem rabiscado, não tem problema nenhum. Logo depois, em seguida, nós vamos fazer um círculo grande aqui agora, ó. Da mesma forma também. Pode cruzar um pouco aqui a parte do... Da cabeça não tem problema nenhum, ó. Círculo grande aqui. Só para demarcar bem a região mesmo, tá? Não vai ser esse aqui o desenho total, né? Não se preocupem, ó. Fez a parte do círculo aqui. Esse círculo vai ficar um pouquinho mais gordinho que o outro círculo, tá vendo, ó? Mas também é um círculo, né? Depois disso nós vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos começar a fazer o... Para deixar mais... Como a parte cá é um pouquinho mais reta, a gente faz do mesmo jeito, ó. Mas só fazendo essa partezinha aqui, ó. Tinha assim, tá? Botando vários pontinhos aí, ó. Assim, ó. Aqui também. E vai descendo como você quer que fique no desenho. Dando forma para o desenho, né? Vai ficar mais bicudo aqui no cantinho, ó. E aqui vai vir para cá. Vamos puxar já aqui, ó. Uma linha aqui para cima, ó. Vai ser a primeira perninha do coelho aqui, ó. Desta forma assim, tá? Lembrando, pessoal, que esse vídeo vai ser bem longo, tá? Eu acho que vai ser longo, né? Porque eu vou falar bastante nesse vídeo aqui. Então, para quem não gosta de vídeos assim, pessoal, eu recomendo que não assista de verdade, tá? Se você quer aprender a desenhar do início, beleza. Esse é o lugar certo. Agora, se não gosta de vídeos assim, já sabe desenhar um pouco mais, eu aconselho que não assista, tá? De verdade mesmo. Porque pode ser chato para você, né? Então, fizemos outra parte do círculo aqui, ó. Vamos já fazer um outro círculo logo seguido aqui, ó. Bem oval também, ó. Tá vendo aqui, ó. Faz oval, primeiro assim, normal. Depois disso, tá? Vamos puxar agora aqui. Na parte de cá, a gente puxa só um pezinho aqui, ó. Pequenininho assim, ó. Desta forma aqui, ó. Tá vendo? Fácil, né? Lembra da linha que fizemos aqui? Temos uma linha no começo, teremos uma linha para cá, ó. A gente vai fazer uma linha. Ela vai descer aqui, ó. Até aqui embaixo, tá? E vai só fazer uma voltinha aqui, ó. E aqui em cima vai haver uma linha daqui, ó. Essa linhazinha aqui. Vai marcar o último pezinho dele aqui embaixo. Tá vendo? Se tiver dificuldade, pausa o vídeo. Não tem problema nenhum, tá? Logo seguido, a gente puxa um outro pezinho aqui também, ó. E faz encostado aqui, ó. Beleza? Feito isso, a gente faz aqui um outro pezinho também aqui embaixo, ó. Só uma voltinha aqui e encaixa aqui, ó. Tá prontinho essa parte de cá, né? Agora com a borracha, pessoal, a gente faz isso aqui. E nem vou usar a borracha agora. Vou deixar a borracha mais pra frente, pra vocês verem como vai ficar depois, ó. Aqui vamos fazer um biquinho só, ó. Aqui assim, mais ou menos, ó. Que é a parte da cauda, né? Mas tudo de acordo com o círculo que tem ali, ó. Tá vendo? E vai encaixando aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Assim. Depois, aqui em cima, ó, na parte que a gente fez a cabeça dele aqui, a gente vai acompanhando a cabeça. E vai subindo aqui uma linha, ó. Fazer a parte da orelha agora. Se você não quiser que fique muito longa a orelha, pode marcar uma linha aqui em cima, tá? Pra deixar o tamanho que vocês querem, né? Pra não passar daquilo ali, ó. Vamos deixar mais ou menos aqui assim, ó. Pra não passar dessa linha aqui. Ó. Faz aqui assim. A gente fazer uma voltinha agora aqui, ó. E só faz uma curvinha pra cá, ó. Até aqui assim, mais ou menos, ó. Minha orelha tá pronta, né? Vamos fazer a segunda orelha agora, ó. Ela vem um pouquinho daqui do lado, ó. Vai subir lá em cima. Vai passar um pouquinho dessa daqui, tá? Ó. E vai chegar até aqui assim, mais ou menos. E aqui ela vai fazer uma voltinha. E vai encostar aqui também, ó. Tá vendo como é simples? Agora sim. Agora vamos pegar a borracha, ó. Pegando a borracha aqui, tá? Vamos apagar as partezinhas aqui, ó. Do esboço que a gente fez no início do vídeo, né? Tudo que a gente não quer, a gente vai tirar agora aqui, ó. E agora que vem o segredo, pessoal. Da questão do... Onde fica as falhas do desenho, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu apago, ó. Apago também aqui. Tudo que eu não quero linhas, eu vou tirando, ó. Aqui também tem uma sobrinha aqui que eu vou apagar. Aqui não vai ter linhas. E aqui também, ó. Aqui é a parte do esboço, né? Aqui também. E aqui também, ó. Beleza? Agora nós vamos refazer essa parte das linhas aqui, ó. Ó, a gente vai só seguir aqui. A linha vem até aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui ela vai vir aqui e vai fechar aqui, ó. A parte do... Na cabeça aqui aqui não vai ter linha mais aqui, tá vendo? Essa daqui vai continuar até lá embaixo, ó. Pra chegar aqui, a gente vai só fazer uma voltinha aqui, ó. E não vai ter linha pra lá mais também, ó. Tá vendo? Vai dando a forma de um coelho aí, pode ver, ó. Aqui assim. Vai ter linha também aqui assim. Essa linha vem um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá. O biquinho vem aqui assim, ó. Quando chegar aqui, a gente faz só uma voltinha aqui, ó. Parecendo o pezinho dele. Aqui um pouquinho, vem um pouquinho mais a linha também, ó. Até que assim, mas não encosta lá embaixo, né? Parte as patinhas aqui um pouquinho também, ó. Chega até aqui assim, mais ou menos. E aqui não passa da linha também, ó. E o coelho está pronto aí, pessoal. Tá vendo, ó. O esboço do coelho em si tá pronto, tá bom? Foi bem fácil, bem simples de fazer. Eu espero que tenha sido fácil pra vocês aí, tá? E quem conseguiu fazer desenho, não esquece de deixar o like aí embaixo, né, pessoal. Se você achou que tá muito pra baixo aqui, ó, a parte do bico dele, a gente pode aumentar um pouquinho também. Não tem problema nenhum, ó. Só vai muito de você aí, tá? Se você botar ele mais pra cima, assim, a gente faz assim, ó. Só arredondando o bico aqui, ó. Deixa mais pra cá também, ó. Tá vendo? Bem fácil, bem simples, né? Agora eu vou pegar a caneta, tá? Vou fazer a parte da arte final pra mostrar como é que fica depois que tá o desenho finalizado, né? Com toda a parte do esboço pronta, eu vou fazer agora a parte da arte final, ok? Mas daí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar muito chato pra vocês aí, tá bom? E assim que terminar a arte final, eu volto a fazer o próximo desenho aí, beleza? Bom, pessoal, tá vendo aqui? Fizemos aqui a arte final, né? E, pessoal, olha só. Como eu acho que esse vídeo possa ficar muito longo aí, tá? Então, eu vou fazer assim. Eu vou dividir em três ou quatro partes desse vídeo, tá? Então, isso aqui vai ser a parte um, né? De como desenhar desenhos aí para iniciantes, desenhos mais simples, né? Vai ser a parte um desse vídeo, tá? Vai ter segunda parte, terceira parte, quarta parte, que eu posso preencher de desenhos aqui mais simples também, né? E que possa ir evoluindo conforme vocês forem evoluindo junto comigo também aí. Mas para mim saber se vocês estão gostando desse vídeo, você tem que comentar aqui embaixo, tá bom? Que querem mais vídeos assim. Tem que deixar um curtir também, né? E não esquecer de me seguir no Instagram. Tira a foto do seu desenho que você fez aqui com o vídeo, tá? E manda a foto para mim no direct do Instagram ou me marca na foto do Instagram que eu vou estar vendo como é que está a evolução de vocês aí. Pessoal, não sou o melhor desenhista do mundo, tá? Não tenho tanta prática assim, né? São apenas três anos de prática desenhando aqui no canal. E estou aprendendo muito a cada dia também. Mas tudo que eu aprendi até hoje eu quero passar para vocês, né? E espero que vocês estejam também aprendendo da mesma forma que eu aprendi e vocês aprendam também. Acho que deu para entender, né? É isso aí, então, pessoal. Um forte abraço a todos vocês, tá? Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Opa, obrigado por assistir o vídeo até o final. Já que está aqui, você poderia dar uma curtida no botãozinho aqui embaixo. Já aproveita e clica na foto do lado esquerdo da tela e se inscreve no canal. É rápido, fácil, não custa nada e você não vai perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.